Senhoras e senhores, senhora presidente, conselheiras e conselheiros, convidadas, convidados e espectadores da Semana do Urbanismo, promovida pelo CalBrasil e transmitida pelo canal do Conselho no YouTube e no Instagram. Desejamos boas-vindas aos que nos assistem. É com satisfação que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil organiza esta Semana do Urbanismo. Em 1934, foi criado o Dia Mundial do Urbanismo, em 8 de novembro, pelo professor Carlos Maria de la Pauleira, da Universidade de Buenos Aires, o primeiro sul-americano a se formar no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. Em 1949, Carlos Maria de la Pauleira fundou a Organización Internacional del Dia Mundial del Urbanismo, que decretou o Dia Mundial de Urbanismo na Argentina, com o intuito de aumentar o interesse profissional e público no planejamento, tanto local como internacionalmente. Assim, estamos honrados em contar com a contribuição e a experiência de profissionais que atuam nesta área. Estamos expandindo a nossa mensagem, queremos contar com a contribuição das autoridades brasileiras, de todos aqui presentes e de todos e todas que nos assistem. Neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes da Solenidade de Abertura. Senhora Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Nádia Somec. Senhora Coordenadora da Comissão de Política Profissional, Cristina Barreiros. Senhora Coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil, Alice Rosas. Senhora Laís Andrade Barbosa, de Araújo, Coordenadora-Geral de Apoio à Gestão Regional e Urbana do Ministério de Desenvolvimento Regional. Senhora Carla França, Analista Técnica de Planejamento Territorial e Habitação, representando a Confederação Nacional de Municípios. Senhora Raini Ferretti Moraes, Oficial Nacional da ONU Habitat Brasil. Passo a palavra à Conselheira Federal do CalBrasil pelo Pará, membro da Comissão de Exercício Profissional e Coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental, Senhora Alice Rosas. Boa tarde a todos. É um prazer imenso em recebê-los aqui nesse nosso evento, que foi um evento pensado com muito carinho, com muito cuidado, para discutir essa questão das cidades e comemorar os 20 anos do Estatuto da Cidade. E, assim, vem no espírito do que o Cal vem trabalhando ao longo desses anos. E, assim, a CEPUA, ao promover esse evento, ela entra justamente nesse debate e tenta colaborar com o detalhamento dessas questões junto à sociedade. Desde 2020, o Cal vem trabalhando para colocar, na verdade, para a sociedade, para os arquitetos e para as administrações municipais a questão do debate sobre o planejamento urbano. Então, desde agosto de 2020, com o objetivo de estimular o debate sobre a organização espacial e social das cidades do país, com a UBR e demais entidades representantes do setor, lançaram a Carta Aberta à Sociedade e aos Candidatos, que foi realizada durante o período eleitoral para as administrações municipais em 2020. E, assim, o título da carta foi justamente um projeto de cidades pós-pandemia. colocando as dificuldades que se evidenciaram nas cidades nesse contexto de isolamento social pelo qual a sociedade passou e alguns ainda estão passando. Então, para transformar as nossas cidades em territórios mais saudáveis, inclusive seguros e resilientes, a carta apontava, na época, para os cinco pontos fundamentais que deveriam ser focados pelos futuros prefeitos e vereadores com diálogo e com a política. Então, o Cal resolveu entrar nessa seara e realmente discutir politicamente essas questões, dada a importância e o papel fundamental que os arquitetos têm em relação à solução desses problemas na sociedade. O documento é completado por um anexo com 51 proposições de ações relacionadas com arquitetura e saúde, cidades saudáveis, governança e financiamento, paisagem, patrimônio e mobilidade e inclusão. Além de ser amplamente divulgado junto à população, pretende-se que o manifesto seja discutido com os partidos, suas lideranças e os candidatos ou candidatas a vereadores e vereadoras, das 5.570 cidades do país. Em diversos estados, os causas usam o documento como base para sabatinas com os candidatos e prefeitos. Então, os causas têm esse papel fundamental de difundir essa carta junto às administrações públicas, para que realmente os prefeitos possam tomar ciência do documento e implementar essas ações nas cidades. Nesses municípios foram construídos, esses princípios foram construídos a partir de debates com um ciclo de lives que foram feitas, denominado Novas Cidades 2021. Então, os temas que foram abordados transversalmente por arquitetos e urbanistas, técnicos, especialistas, representantes comunitários e políticos, diferentes vieses, eles foram discutidos e direcionados para a confecção da carta. Então, essas lives foram realizadas em junho de 2020 e impactou mais de 2 milhões de pessoas. Então, teve uma boa difusão. O Calvair também lançou em outubro de 2020 a campanha Arquitetura e Urbanismo, mais do que nunca, um compromisso com a vida. Essa campanha mostra que a dramática crise sanitária das cidades brasileiras, como no resto do mundo, em especial nos bairros mais carentes, em razão da pandemia da Covid-19, ressaltou ainda mais a importância do trabalho dos arquitetos e urbanistas na construção de moradias dignas e cidades saudáveis, recapitulando imagens das últimas campanhas do Dia do Arquiteto. A comissão responsável pelo debate do tema no CalBrasil, a Comissão de Política Urbana, que é a CEPUA, uniu-se à Comissão de Política Profissional, CPP, para a propositura de dois eventos que discutem e dão continuidade a esse trabalho. Então, o primeiro evento foi realizado em agosto de 2021, durante a Semana de Habitação. Quando foi realizado um seminário focando a temática justamente da habitação e abordando questões urbanas, planos de habitação, e a ATIS, que é a nossa assistência técnica para a habitação do interesse social, que é onde os arquitetos, com essa ação de ATIS, o arquiteto tem a possibilidade justamente de chegar mais próximo da população carente e oferecer soluções viáveis para a população de baixa renda. Com parte dos projetos, a CEPUA itinerante, a CEPUA-CAU-BR, realizou também seminários nacionais, junto com os CAUS-UEPs, com o objetivo justamente de ter contribuições também do CAUS-UEPs nessa questão. Então, a partir disso, foi criada a Semana de Habitação, cujo objetivo foi responder às demandas levantadas pelos CAUS-UEPs. Algumas foram levantadas no quarto encontro de A CEPUA-CAU-BR, onde foi colocado o tema ATIS como tópico que está sendo discutido em todos os estados. E o evento buscou também contribuir para a estruturação do Programa Mais Arquitetos, uma proposta do CAUS para o Brasil, que visa ampliar o acesso à moradia digna para todas e todos em uma ação de ampliação de campo profissional para arquitetos e urbanistas. Então, o evento leva em consideração todo o contexto do processo de urbanização ocorrido no Brasil, ao longo dos anos, onde, em muitos casos, foi realizado com deficiência em infraestrutura, com assentamentos precários e com olhar indiscriminado à preservação ambiental, gerando estabilidade social, zonas de desmatamento e ingerência urbanística. A Semana do Urbanismo estrutura a continuidade da verificação da aplicação das sugestões apontadas na carta aos candidatos. E não apenas isso. A Semana do Urbanismo do CAU Brasil deste ano tem como tema central justamente a cidade resiliente, como a gente pode adaptar as cidades e a sociedade às adversidades. Então, ela foi planejada como uma maneira de dar continuidade às discussões sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, reforçando a importância da reestruturação dos planos diretores com a real representatividade na participação popular, visando a construção de cidades e cidadãos mais resilientes para o enfrentamento das adversidades sanitárias, climáticas, sociais e econômicas. Então, com esse intuito, esse evento traz uma série de discussões que vão acontecer ao longo desses três dias de evento. E eu espero que vocês todos participem e contribuam para essa discussão, porque ela é muito importante. A partir dela, a CEPURA e o CAU-BR vão tirar direcionamentos importantes para a gente poder trabalhar nessas questões durante o ano... E boa tarde a todos. Agradecemos a fala da conselheira Alice Rosas e, de imediato, passamos a palavra à representante da ONU-Obitat, senhora Raini Ferretti Moraes. Muito obrigada. Bom, gostaria de iniciar. Desejando boa tarde a todas e todos que nos assistem. Também cumprimentar essa mesa de abertura feminina. Então, cumprimento o CAU, na senhora representante, Nádia, do CAU, e todas as conselheiras e conselheiros do CAU. Também cumprimento a CNM, na pessoa da Carla, da Carla França, uma querida amiga, e também o Ministério de Desenvolvimento Regional, com a Laís. Então, boa tarde. É muito gratificante participar da abertura da Semana de Urbanismo do CAU com um tema tão relevante como Cidade Resiliente. Então, eu queria aproveitar esses minutos de abertura e relembrar que o tema da Cidade Resiliente é um dos temas mais quentes do momento, da agenda urbana, junto com a mudança do clima, que tem uma grande relação com o tema da resiliência nas cidades. E é um tema presente na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e presente nos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no ODS, principalmente no ODS 11, na meta 5, que trata do tema da redução de desastres, e também na meta 11B, de Meios de Implementação, que traz o tema da mudança do clima e da resiliência. Queria lembrar que a gente está justamente na década de ação da Agenda 2030. Isso significa que temos menos de 10 anos para cumprir com todos esses objetivos e também mencionar uma outra agenda global que nos orienta, que é a nova agenda urbana. A nova agenda urbana, que é um documento resultante da Conferência Hábita 3, de 2016, a Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que vigora até 2036. Então, é um documento que é um plano de ação para governos e todas as instituições, universidades, ONGs, e nós, enquanto pessoas, indivíduos e indivíduas, a gente também tem aí um caminho trilhado pela nova agenda urbana que nos ensina como alcançar os objetivos, como repensar a maneira como nós administramos as nossas cidades, trabalhamos os temas, como a gente ultrapassa uma política setorializada para uma política com um olhar mais integrado. Então, fica também a minha sugestão de leitura da nova agenda urbana. E, nesses documentos, a resiliência de uma cidade, ou de uma comunidade, ou de um sistema, ela é entendida como a capacidade dessa cidade, da comunidade exposta a uma ameaça, a capacidade que ela tem de resistir, de absorver o impacto e de se adaptar e recuperar dos seus efeitos de maneira eficaz e oportuna. Então, o conceito da resiliência, ele traz não só a capacidade de reduzir o risco, o dano proveniente dessa exposição, mas também a capacidade que essa comunidade, essa cidade ou esse sistema tem de voltar rapidamente ao seu estado de normalidade. Então, uma cidade resiliente, na visão do ONU Habitat, é uma cidade que é persistente, ela trabalha os temas, ela estuda os temas, ela aplica os cenários daquela cidade a partir dos indicadores estudados, coletados para pensar os cenários futuros. Ela é uma cidade adaptável, no sentido de se adequar a esses possíveis cenários, e é uma cidade inclusiva, porque a gente sabe que esses efeitos de um possível choque, eles recaem sempre, principalmente na população que é mais vulnerabilizada do território, nos assentamentos precários, nas encostas, naquelas habitações moradias com materiais de construção que não são apropriados para aquela região. Então, a gente sabe que ela afeta desproporcionalmente a população que é mais vulnerabilizada, mais vulnerável dos nossos territórios. Então, com essas mensagens, eu gostaria de fazer a minha fala da abertura da Semana de Urbanismo do CAL. Queria muito saudar o CAL, por mais um ano, promover um debate. O CAL, que é um super parceiro, que é uma instituição que, de fato, cria pautas aqui no Brasil, é uma instituição que é uma referência no mundo, na região da América Latina e Caribe. Então, é uma satisfação muito grande para o ONU Habitat, como uma agência do Sistema das Nações Unidas, participar da Semana do Urbanismo promovida pelo CAL-BR. Então, muito obrigada pela oportunidade e seguimos à disposição para acompanhar todas as discussões, que certamente serão muito ricas. Agradecemos a fala da senhora Rainer Ferretti Moraes, do ONU Habitat, e passamos, então, a palavra à representante da CNM, senhora Carla França. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome do presidente Paulo de Costa, eu transmito as minhas saudações à presidente Nádia Salmec e também aos conselheiros e às conselheiras do CAL-BR, sobretudo pela iniciativa da Semana de Urbanismo e, aliás, a continuidade de várias iniciativas. Anteriormente, tivemos a oportunidade de participar da Semana de Habitação, junto com o nosso representante, o prefeito de Santana do Ceridó, e ao falar da Semana de Urbanismo, e, sobretudo, do lugar nesse momento onde eu estou, uma entidade de representação de municípios, e, sobretudo, de uma agenda, quando nós estamos falando de uma agenda de urbanismo, nós temos a questão de resiliência urbana, das agendas internacionais de resiliência urbana, e, sobretudo, penso que alguns dados são importantes até para demonstrar o tamanho dos nossos desafios e as oportunidades também diante desses desafios. No ano de 2020, de todas as séries de eventos relacionados à inundação, enchente que nós tivemos, o dano da habitação é o maior dano do ponto de vista da gestão pública municipal, ou seja, de moradias destruídas, e quando nós estamos falando de moradia, a questão da estrutura, mas toda uma rede de relações que são completamente desfeitas nessas famílias e nesses espaços públicos. Então, tratar de resiliência urbana dentro de uma semana de urbanismo, nós avançarmos em algumas questões e trazer esse exemplo, ele é importante, sobretudo, de uma iniciativa que o CAL tem liderado. Recentemente, tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o CAL para tratar de uma agenda mais específica de ATIS e o desafio em relação a isso, ou seja, de fazer com que essas agendas, de fato, elas avancem e elas tragam benefícios para a coletividade. Ao mesmo tempo, além da resiliência urbana, a gestão pública e, sobretudo, os conselhos, em especial, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós temos uma agenda de simplificação, de licenciamentos urbanísticos emergentes para a gestão pública, sobretudo, de obras e também de equipamentos de instalação. E aí, eu me refiro à antena. São agendas que pautam a gestão pública, sobretudo, a partir de agora e acelerado, sobretudo, a partir do ano que vem. E são agendas importantes do ponto de vista de avançarmos nessa discussão e que isso também é uma pauta que está na Semana de Urbanismo, porque são temas novos, novos no sentido de que são temas com regulamentação novas, tanto para a parte dos conselheiros e conselheiras e, sobretudo, a parte da gestão pública municipal, que lidera com prazes, com licenciamento tácito, com licenciamentos simplificados, que até então, na história do urbanismo do nosso país, isso não estava previsto. E, a partir de agora, não é algo, nesse momento, a ser discutido, é algo a ser implementado. Como é importante essas agendas e esse espaço no sentido para que a gente consiga convergir as agendas e, sobretudo, trabalhar de uma forma cooperada para o benefício, sobretudo, da coletividade e da eficiência da gestão pública. E, certamente, os conselheiros e conselheiras, em especial, em termos de regulamentação de parâmetros, vocês também têm um desafio enorme aí, também, nesse próximo ano de 2022, nessa agenda. Então, juntar essas agendas de resiliência urbana e de licenciamento são fundamentais para que a gente, de fato, possa integrar uma série de políticas e, sobretudo, simplificar, mas respeitando a coletividade e os benefícios comuns para todos. Eu devolvo a palavra e desde lá os nossos agradecimentos de um excelente evento para todas e saúdo também as mulheres que estão aqui comigo comprando essa mesa. É uma satisfação sempre reencontrá-las em diversos momentos. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos a fala da senhora Carla França, da CNM, e passamos agora a palavra à coordenadora geral de apoio à gestão regional e urbana do Ministério de Desenvolvimento Regional, senhora Laís Andrade Barbosa de Araújo. Senhora Laís, por favor, com a palavra. Obrigada, Ana Cristina. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo agora. Bom, também queria agradecer o convite para estar participando aqui da Semana de Urbanismo promovida pelo CAL. É muito importante para a gente como Ministério que tem desenvolvido ações recentemente em relação à política urbana estar aqui presente nesse espaço e eu agradeço. Gostaria também de cumprimentar todos os colegas da mesa de abertura, uma mesa composta por mulheres. Alice, Rain, Carla, Cristina, Nádia, agradeço a todas. E para a gente é um prazer estar aqui representando, falando um pouco da relevância dessa discussão para o Ministério. O Ministério vem promovendo várias ações de política urbana e hoje a gente vai discutir temas tão relevantes para a política urbana no ano em que o Estatuto da Cidade completa 20 anos. O Estatuto que é um marco normativo extremamente importante para a política urbana brasileira. Ele cria bases, deu bases para o desenvolvimento de cidades mais justas, inclusivas, democráticas e dialogando com isso o MDR vem dando esforços para a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a PNDU. A política surge num processo também participativo, colaborativo, em que a gente abriu espaço para todo o país para que a gente estabelecesse esse diálogo e a ideia é que a política vai propor uma estruturação da visão do território nacional em tipologias, em três escalas, na rede urbana, na rede supramunicipal, na escala municipal. Então, a PNDU vai trazer uma visão de futuro e tem como objetivo principal promover uma cidade com qualidade para todas as pessoas das presentes, gerações, das futuras. Então, a gente se preocupa que essa ocupação urbana se oriente para o bem comum e para a redução das desigualdades socioespaciais. E a gente se preocupa com aspectos socioculturais, econômico-financeiros, urbano-ambientais, políticos institucionais. Então, isso é um pouco do que a gente vem trabalhando em relação à política urbana brasileira. amanhã teremos um espaço para que se aprofunde mais no tema da PNDU. E, bom, eu acho que eu finalizo aqui a minha fala. Volto a palavra para você, Ana Cristina. Muito obrigada pelo espaço. Nós é que agradecemos, senhora Laís, e de imediato passamos a palavra à conselheira federal do CAO Brasil por Rondônia e membro da Comissão de Exercício Profissional e coordenadora da Comissão Política Profissional, senhora Cristina Barreiros. Por favor, senhora Cristina. Boa tarde. Nós estamos nesse nosso primeiro dia da Semana do Urbanismo do CAO Brasil. Como já foi falado, é um evento conjunto das duas comissões especiais, CEPUA e CPP. Eu agradeço as colegas que me antecederam, as representantes do MDR, da Confederação Nacional dos Municípios, da ONU Habitat e da conselheira Alice, nossa coordenadora da CEPUA. Esse é mais um evento através do qual o CAO Brasil tem buscado estimular esse debate sobre a organização espacial e social das cidades do país, focando na transformação das nossas cidades em territórios saudáveis, inclusivos, seguros e resilientes. Os objetivos principais desse evento são o debate sobre o Estatuto da Cidade nesses 20 anos e como instrumento também para a revisão dos planos diretores. E como fomentar essa resiliência urbana por meio da gestão, gestão de risco, de sustentabilidade, do reconhecimento das identidades cultural, natural, urbana e patrimonial. O CAO Brasil também objetiva com esse encontro criar redes de apoio por meio dos CAUS-UEF para a construção de planos diretores com assistência técnica, com participação social e planos de ação efetivos. Apoiar e incentivar a implementação, Carla me citou, mas eu apoio aqui, a gente está apoiando e incentivando a implementação de licenciamentos, edilícios e urbanísticos simplificados, apoiar a educação urbana e ambiental das diversas regiões do país, fortalecer as comissões dos CAUS-UEF que trabalham com esse tema e fomentar a participação e inclusão social, divulgar e dar apoio ao trabalho dos nossos profissionais, que são extremamente envolvidos no tema. Nós vimos que do instrumento orientador do direito urbanístico tem sido essa arena de conflitos e nós, arquitetos e urbanistas, como é que a gente está no meio disso tudo? Então, toda a discussão e avaliação crítica da lei, do Estatuto das Cidades, das propostas de licenciamento e essa inferência no espaço da cidade nos atinge enquanto cidadãos e enquanto profissionais, porque interfere diretamente na nossa atuação. Quando a gente trata a cidade, a gente tem um mosaico fascinante de ideias, nos envolvemos com perspectivas de contribuições, discussões teóricas, críticas, com as dificuldades de implementação, as dificuldades da prática, com seus problemas que originaram e posteriores a isso também, a essa implementação. A CPP, e aqui eu, enquanto coordenadora da comissão, gostaria de destacar que a gente tem como missão essa divulgação da nossa profissão e o CalBrasil, enquanto Conselho Profissional, ele precisa estar atento às dificuldades enormes que a gente tem, que tem sido impostas a essa nossa atuação, tá? Então, a CPP está envolvida diretamente na revisão da Resolução 64, junto com a CEPUA, e é um tema que precisa ter atenção especial do Conselho, porque ele está nesse campo aberto de disputas, com enormes dificuldades de aplicação da lei e com uma fortíssima tendência de imputar as responsabilidades apenas aos profissionais. Então, veja, a gente tem na nossa Constituição um capítulo que é destinado à política urbana, foi detalhado pelo Estatuto das Cidades e nessa trajetória de 20 anos tem passado por diferentes fases. E aqui eu vou me apoderar das palavras do professor Edésio Fernandes, ele chama essas fases de deslocamentos, e vou seguir o raciocínio dele, a gente teve o deslocamento do ideário da função social da propriedade para o ideário da liberdade econômica. A gente deslocou de uma agenda de reforma urbana e de direito à cidade para um movimento de financiarização da cidade, da busca de regularização sustentável de assentamentos informais para uma mera legalização formal de lotes. Tivemos deslocamento da proposta de reconhecimento dos direitos coletivos a um domínio de direitos individuais, da busca de gestão pública democrática a estratégias de privatização. Tivemos um deslocamento do fortalecimento do direito público ao reforço do direito privado, do regime das ex, que foi considerado um grande avanço no urbanismo brasileiro, a um regime de pós-ex, com toda a pressão do mercado imobiliário. Ou seja, o professor resume muito bem e identifica quatro momentos na evolução do Estatuto das Cidades, de um otimismo inicial, de uma desconfiança, de descrédito e de um certo abandono da lei federal. A gente teve avanços inegáveis com o Estatuto, dos 1.700 municípios que tinham a obrigação legal de elaborar os planos, seus planos diretores, em torno de 1.450 fizeram. não deixa de ser um ganho, pois a maioria não tinha absolutamente nada de significativo em termos jurídicos e urbanísticos e hoje conta ao menos com as suas bases territoriais aprovadas. Estamos passando nesse momento pelas revisões dos planos diretores municipais e a gente está vendo o direito de propriedade se sobrepor ao direito à propriedade. Então, o direito individual está se sobrepondo a esse coletivo e a gente vê tristemente que importantes trabalhos técnicos que têm sido realizados de equipes técnicas dos planos diretores acabam sendo muitas vezes sobrepostos por decisões políticas e a gente vai ter vários exemplos que vão ser mostrados aqui durante essa semana. Bom, eu finalizo concordando ainda com o professor Edézio que as leis por si só elas não mudam a realidade, mas elas têm um potencial de transformação quando elas estão articuladas entre juristas, entre gestores, urbanistas, técnicos, cidadãos. Então, nós, arquitetos urbanistas, somos profissionais habilitados, preparados, aptos para essa discussão e principalmente para aplicação prática, pois a gente detém essas ferramentas, esse conhecimento que intercede diretamente na qualidade do habitat e transformando a vida das pessoas. Então, acho que a gente precisa usar da melhor forma possível esse poder que nós temos. Obrigada e uma boa semana para nós todos. Nós agradecemos a fala da conselheira Cristina Barreiros e eu passo a palavra à presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, senhora Nádia Somec. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar essa mesa feminina aqui com muita alegria e parabenizar a CEPU, a CPP pela organização desse evento que é mais um passo na perspectiva de concretizar as metas da nossa gestão. Nós fizemos um planejamento e pela primeira vez o Cal Brasil sabe para que lado vai. Temos todos os planos de ação das comissões vinculadas às metas de conseguir melhorar nossa relação com arquitetos e com a sociedade, reduzir desigualdades, ampliar a fiscalização de forma orientativa, formar melhores arquitetos e fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Essa mesa de abertura reflete nossa relação inovadora deste conselho nessa gestão. então eu vejo que a nossa relação internacional com a ONU e nossas perspectivas de internacionalização de mostrar arquitetura brasileira no mundo se realiza não só com a nossa colega da ONU já há tempos nossa parceira mas também no Congresso Mundial de Arquitetos que teve lugar em julho no Rio de Janeiro ainda que de forma remota e que trouxe a carta do Rio de Janeiro com as perspectivas que o Cal Brasil pode contribuir e pode incorporar nas nossas ações. Então essa mesa trata da questão internacional portanto trata de tudo que a gente está fazendo. Trata também da nossa relação com governos e municípios MDR nosso parceiro temos relação também com a Secretaria de Patrimônio da União para pensar uma política de desenvolvimento dos centros urbanos temos eu gostaria de ampliar a nossa relação com a nossa confederação viu eu acho que é boa a participação aqui já vamos com uma meta aqui na sua fala você indicou esse tipo de resultado e eu sou uma pessoa muito pragmática eu espero que essa semana maravilhosa tenha resultados pragmáticos que tem a ver com a nossa forma de trabalhar e o que a gente constata hoje nas transformações urbanísticas quais são os problemas do urbanismo primeiro como foi falado aqui além da gente atingir o ODS as mudanças climáticas que a COP26 apontou resultados limitados então nas cidades é que a gente tem que buscar ações mitigadoras que se complementam as ações de desmatamento as ações mais macro das reduções de óxido de carbono e de possibilidade de mudança de redução do aquecimento do planeta então essa é a primeira coisa segundo a perspectiva que nós arquitetos urbanistas temos de trabalhar junto aos municípios para ações inclusivas então nesse sentido esse seminário vai ser muito importante na produção vamos ampliar nossa relação com a confederação nacional dos municípios e buscar mais ações concretas de trabalho conjunto além disso as ações inclusivas tratam da possibilidade de ampliar a busca de inclusão tanto de habitação de interesse social e aí eu quero parabenizar também o esforço dessa dupla comissão que trabalha em matricialidade para buscar as ações concretas e são marcas também da nossa gestão de atis de assessoria técnica de habitação de interesse social que ficou mais claro na perspectiva da nossa semana de habitação estamos tratando já vínhamos fazendo várias ações 200 ações foram identificadas estamos buscando uma escala mais ampla daquilo que o nosso país precisa 25 milhões de moradias precárias precisam de melhoria e aí eu quero sinalizar que o conselho busca a valorização da arquitetura não só da arquitetura elitista que é muito importante nossa arquitetura é conhecida no país inteiro não da arquitetura só de mercado mas da arquitetura social que é aquilo que o nosso país precisa e nesse sentido eu quero dizer que nós temos uma missão nesse nosso conselho eu acho que estamos imbuídos e esse cenário é uma indicação dessa missão de buscar melhorar nosso país de forma cooperada então quero insistir que as transições contemporâneas estão mostrando no mundo inteiro uma recessão democrática estamos em momentos de instabilidade política e isso isso se consubstancia nas nossas cidades então o que a gente vê uma desregulamentação no mundo inteiro e no nosso país um individualismo e eu acho que esse seminário busca a contraposição a desregulamentação a uma regulação inclusiva e ao contrário do individualismo a cooperação e a solidariedade que as cidades precisam para ser resilientes a gente precisa das pessoas e a gente precisa de articulação para conseguir a resiliência necessária então nesse sentido o que a o que as nossas pesquisas eu sou uma pesquisadora professora pesquisadora o que as nossas pesquisas vem apontando a crescente dualização das nossas cidades e a contraposição entre regulação urbanística e exclusão então nós temos essa missão de valorizar arquitetura e de mostrar para a sociedade o conselho ele protege a sociedade das perspectivas de não qualificação de moradias e cidades então nós temos que mostrar valorizar arquitetura significa mostrar para a sociedade para a população o quanto a nossa profissão é necessária e o Brasil trabalha de forma organicamente articulada aos causas estaduais então eu insisto e às vezes alguns conselheiros e presidentes não percebem porque o individualismo graça não percebem que somos um carro único construindo uma perspectiva de melhorar nosso país quem é que não quer isso eu pergunto para vocês então essa necessidade de busca de qualidade nas cidades é algo que a gente pode providenciar o conselho está trabalhando nessa perspectiva e a gente precisa buscar qualidade na moradia qualidade nas cidades e só as pessoas conscientes cidadãs é que conseguem realizar isso com a nossa perspectiva de estímulo então eu quero dizer que nas nossas pesquisas né Cristina também é pesquisadora a gente vê processos históricos de dualização e a gente tem que reverter esses processos de dualização e esse seminário traz a perspectiva de reverter esse processo vocês vão me responder dia 24 no final aqui e eu quero desejar ótimo trabalho eu acho que é assim que a gente constrói não é impondo autoritariamente ideias individualistas individuais mas é trabalhando no coletivo com cooperação e solidariedade será que a gente consegue nós estamos tentando né Cris e Alice queridas parabéns por essa mesa muito obrigada e bom trabalho nós agradecemos a fala da presidente Nádia Somec e com ela com essa fala encerramos essa mesa de abertura nesse momento passe o dispositivo virtual de abertura deste evento nós agradecemos mais uma vez as participações das senhoras das participantes dessa sonenidade de abertura senhoras presidente do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil Nádia Somec coordenadora da comissão de política profissional Cristina Barreiros coordenadora da comissão de política urbana e ambiental do Cal Brasil Alice Rosas Laís Andrade Barbosa de Araújo coordenadora geral de apoio a gestão regional e urbana do Ministério de Desenvolvimento Regional Carla França analista técnica de planejamento territorial e habitação representante da Confederação Nacional de Municípios e Rainer Ferretti Moraes oficial nacional da ONU Habitat Brasil muito obrigada iniciaremos em instantes o nosso primeiro diálogo da semana de urbanismo desface nesse momento o dispositivo oficial de abertura obrigada senhoras a virada para o século 21 nos transpôs imensos desafios frente às cidades brasileiras com um histórico de intenso adensamento desordenado das cidades e da evidência de vários assentamentos precários a partir da segunda metade do século 20 de 1970 a 1980 os movimentos sociais ganharam visibilidade e relevância política desencadeando em 1985 a criação do movimento nacional pela reforma urbana e em 1988 a nova Constituição Federal Brasileira a nossa Constituição Constituição Cidadã a qual incorporou um capítulo sobre a política urbana segundo o professor doutor Nelson Sauli Júnior que participará deste diálogo que se iniciará em instantes aqui conosco a Assembleia Nacional Constituinte foi um grandioso espaço de luta política em que as forças populares tiveram um árduo trabalho articularam suas demandas e ao mesmo tempo fizeram um embate poderoso com poderosos lobbies das forças conservadoras já na Caixa Econômica Federal há um manual uma cartilha que descreve a situação da seguinte maneira pela primeira vez é bom frisar a cidade foi tratada na Constituição Federal que nasceu com o intuito de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais o bem-estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social por meio de um processo de muita luta e um trabalho conjunto desenvolvido a várias mãos surge então o Estatuto da Cidade em 2001 Lei Federal 10.257 de 2001 que regulamenta o capítulo da política urbana da Constituição Brasileira de 1988 o Estatuto define as diretrizes gerais que devem ser observadas pela União Governo Federal pelos Estados Governos Estaduais e Municípios Governos Municipais para a promoção das políticas urbanas voltadas a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e da cidade o direito às cidades sustentáveis e o desenvolvimento das gestões democráticas em 2021 no ano em que estamos passadas duas décadas do Estatuto da Cidade é fundamental analisarmos tanto os avanços quanto os fracassos de sua implementação pelos planos diretores municipais além da carência de efetividade de políticas públicas frente ao direito à moradia e ao direito à cidade estamos enfrentando sérios problemas quanto à resiliência urbana relacionados a questões maiores da qualidade ambiental do planeta as mudanças climáticas e na esfera das cidades relativas às inundações ao aumento do calor à poluição das águas e enfrentamentos cotidianos que merecem um olhar rigoroso na busca de soluções mais harmônicas com a natureza e perspectivas para a sustentabilidade ambiental econômica e social é nesse momento pós-pandêmico que se torna fundamental e necessário refletirmos sobre as ações efetivas frente ao futuro das nossas cidades e construirmos estratégias instrumentos e ações para um porvir promissor onde o ser humano e a natureza caminhem em equidade na busca da qualidade de vida para nossas cidades e sociedades o século XXI vai exigir muito de todos nós e uma construção conjunta e integrada de resiliência urbana e o direito à cidade diante de um cenário como esse um cenário complexo e nesse momento gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes do primeiro diálogo cuja temática é resiliência urbana e os 20 anos do Estatuto da Cidade eu apresento o conselheiro federal do Cal Brasil Ricardo Soares Mascarello arquiteto e urbanista da empresa de desenvolvimento sócio-espacial e econômico urbano diretor de inclusão produtiva e cidadania da Secretaria de Inclusão e Assistência Social de Sergipe e professor da Faculdade FANESE mestre em engenharia civil na área de edificações e comunidades sustentáveis pela Federal do Rio Grande do Sul apresento também o nosso convidado Nelson Saulo Júnior professor doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo coordenador da área de Direito à Cidade do Instituto Polis e da Plataforma Global do Direito à Cidade também me apresento sou Ana Cristina Rosa jornalista especializada em comunicação pública colunista de opinião da Folha de São Paulo estarei mediando este diálogo nos próximos dias boa tarde aos senhores completarmos duas décadas do Estatuto da Cidade quais as reflexões e experiências que podemos tirar quanto à sua implementação e efetividade quais os principais entraves para a implementação dos instrumentos e diretrizes nos planos diretores podemos começar? Tem tem ordem? O senhor desfique a vontade pode ser pelo senhor professor Nelson já que perguntou tá bom bom nós primeiro quero agradecer né o convite de estar podendo participar desse importante evento né desse balanço do Estatuto da Cidade eu tenho participado de vários eventos e aí eu tenho ressaltado né principalmente com relação a essa questão da implementação tem que voltar para o período em que foi constituída essa concepção né da política urbana na constituição eu acho que é importante a gente resgatar que teve três questões chaves né uma era a defesa né de ter uma adoção na constituição da perspectiva dos direitos humanos na cidade que na época né nós denominávamos direitos urbanos com essa perspectiva das funções essenciais da cidade moradia transporte equipamento serviços serem esses direitos urbanos então uma uma agenda bem forte nisso a segunda era a questão da função social da propriedade que depois estendeu também para a cidade como a questão chave para ser o paradigma né para a promoção dessa política urbana principalmente para combater os processos e as intervenções na cidade que resultam né nas especulações imobiliárias na gentrificação né na desigualdade social e territorial que todos que estão aqui presentes conhecem muito bem é e fortalecendo aí nesse caso principalmente o papel do município né para promover essas políticas que vinha já de uma movimento mais forte de da descentralização política no Brasil e um movimento muito forte do municipalismo né que que era uma agenda dos vários partidos progressistas não só de esquerda e também a questão relacionada a questão fundiária né que aí era uma questão chave com relação ao acesso a terra moradia considerando os conflitos fundiários urbanos essa era uma terceira questão chave que foi colocada né nesse período né então eu eu acho que esses três elementos né são importantes para refletir se como está essa implementação né do estatuto da cidade que foi uma lei que incorporou né esses elementos com relação aos direitos urbanos trouxe né uma visão mais até mais evoluída né do direito da cidade como direito coletivo não direito individual trouxe as diretrizes que são fundamentais para o município promover a política urbana trouxe a gestão democrática da cidade e trouxe instrumentos para promover a regularização fundiária como a ZEIS a uso campeão a diretriz própria da redução fundiária junto com a urbanização então todos esses elementos estão no estatuto é um ponto que eu eu não quero só colocar nesse nesse aspecto que eu acho que gera uma análise porque que teve tanta dificuldade para a implementação dessa política é que nós apostamos que os municípios iam estabelecer os critérios para que a propriedade urbana cumprisse a sua função social acho que esse foi um nós não conseguimos estabelecer critérios objetivos nem na constituição nem no estatuto se estabelecer para o município e houve uma grande dificuldade a maioria dos municípios definia esses critérios por isso que ela ficou muito genérica abstrata e com dificuldade da implementação dos instrumentos e o segundo elemento que me parece importante a gente trazer é que a visão que a gente trouxe desde a constituição do estado das cidades a nossa visão era com relação às grandes cidades a gente tem que ser honesto aqui a gente não pensou nos 4 mil municípios que tem 20 a 50 mil habitantes e apesar das diretrizes serem pertinentes para também esses municípios que estão na política urbana os princípios e diretrizes os instrumentos não na maioria então eu acho que é um momento importante da gente fazer uma reflexão de apostas que a gente quer fazer nesse balanço do estatuto da cidade de como lidar com essa realidade territorial da grande parte dos municípios que não vai ser utilizado os instrumentos como operação urbana consórcio imobiliário torbo neurose direito de construir direito de preempção que não é a realidade desses municípios que a maioria são municípios com áreas rurais então eu trago uma primeira questão crítica para a gente refletir com essa questão da implementação do estatuto o senhor concorda com essa visão o senhor Ricardo tem um outro olhar em relação a essa questão eu concordo plenamente primeiramente dar uma boa tarde aqui a todos e todas que estão participando do nosso evento é uma honra aqui estar junto com o Nelson Saul que acompanha esse processo e luta já há muitos anos então é acho que é uma honra assim estar nessa discussão tão oportuna e num momento tão crítico me refiro a tanto essa questão da revisão do estatuto após essas duas décadas mas quanto também o enfraquecimento das políticas mais progressistas das questões dos interesses econômicos e inclusive nesse pós-pandemia também que nos urge enfim as questões elas terminam ficando mais latentes eu queria em nome do Conselho de Arquitetura agradecer enfim a nossa participação aqui inclusive como conselheiro federal representando o Conselho de Arquitetura do Brasil sou membro da CEPU da Comissão de Política Urbana e Ambiental e aí antes de seguir porque concordo plenamente com o Nelson mas dizer assim das ações do próprio Conselho então via a própria CEPU a comissão a gente vem fazendo várias discussões e interlocuções com vários entes nessa perspectiva de refletir os 20 anos do Itatuto da Cidade inclusive participando de duas cartas abertas uma do Futuro Verde do Estatuto da Cidade organizado pela ONU e outra também de a gente refletir enfim o futuro do Estatuto da Cidade então o CAL ele tem sido uma instituição que tem assim buscado e tem sido uma bandeira inclusive dessa gestão e aí eu falo em nome da nossa presidente Nádia a própria questão da lei de assistência técnica gratuita que vem justamente assim para amenizar e qualificar esses assentamentos precários que a gente tem no país não só a moradia mas enfim todo o entorno da cidade os espaços públicos frente à qualidade da moradia e ao saneamento básico enfim questões que envolvem de mobilidade e serviços urbanos e caminhando já para a questão e concordando com o Nelson o primeiro ponto que a gente vê justamente né Nelson é a questão dos pequenos municípios a gente está aproximadamente hoje com 4.500 municípios com menos de 100 mil habitantes e depois um número ainda também expressivo com menos de 20 mil e a gente fazendo um olhar assim nesse processo histórico né a gente nota assim que uma publicação que saiu do observatório da cidade em 2011 a gente sentiu um grande avanço de 2005 a 2009 quando muitos municípios construíram seus planos diretores né então a gente tinha em 2005 ali 800 e poucos municípios e chegamos a quase 2.500 em 2009 então isso mostra assim a implementação né e a sua obrigatoriedade digamos que o estatuto da cidade imprimiu e conseguimos avançar bastante assim digamos na implementação não especificamente na implementação mas enfim da construção dos planos diretores municipais quanto a implementação e aí a gente até percebe agora recentemente houve uma publicação do professor Idésio Fernandes né 2021 agora que fez uma reflexão e aí a gente avança né pra 2015 2018 e chegando aí em 2021 justamente assim desses entraves né da não digamos implementação dos instrumentos tá então um ponto sim é essa questão de o estatuto chegar nos pequenos municípios porque muitas vezes os instrumentos não se aplicam né a questão desses pequenos municípios e também muitas vezes a falta assim de um apoio técnico né de uma falta de recursos muitas vezes técnicos por parte dessas prefeituras desses municípios enfim que às vezes não tem uma uma capacidade de gestão né justamente pra regularizar e trabalhar a questão dos instrumentos do estatuto da cidade um ponto importante nessa reflexão é que a gente percebe que muitos planos diretores eles incorporaram os instrumentos né eles se pautam os instrumentos do estatuto mas realmente eles terminam não assim constituindo legalmente né uma regularização pra que esses instrumentos sejam colocados digamos assim em ação então muitas vezes assim consta no plano mas não consta digamos uma auto aplicabilidade e isso a gente verifica em vários planos diretores que os instrumentos estão nos capítulos mas que a gente não vê esse processo em prática e outros pontos né além dessa questão da regularização é a questão também desse câmbio assim né nós vivemos um momento e o professor Nelson sabe disso todo o processo histórico até a constituição até o estatuto nós tivemos a constituição do ministério da cidade em 2003 então houve uma força muito grande na busca da capacitação né ou capacidades enfim as próprias conferências das cidades que conseguiam democraticamente articular essa visão para o planejamento urbano e isso foi se perdendo de certa forma né a participação social ela foi ficando mais mais frágil né e hoje a gente chega enfim nesse momento talvez desse câmbio assim dessas bases mais filosóficas de pensar a cidade né frente a uma cidade para todos como a nossa presidente falou né muitas vezes interesses de entes particulares em detrimento enfim de a gente ter uma gestão democrática que vire justamente o direito à cidade então acho que três pontos né essa questão dos pequenos municípios a questão da fragilidade da regulamentação e a questão também enfim de de a gente trabalhar enfim em prol do direito à cidade da sociedade como um todo agora professores diante dessa dessas dificuldades evidenciadas né porque me parece que um mapeamento vamos dizer assim do problema já foi feito né quais são os caminhos possíveis para solucionar essas questões que vocês identificam como soluções para esses problemas parece que passa um pouco pelos planos diretores mas mais do que isso né porque em alguns planos diretores os instrumentos já foram colocados mas eles não têm efetividade pelo que os senhores colocaram então quais são os caminhos para as possíveis soluções para esses problemas evidenciados na opinião dos senhores bom eu acho que desde que se estabeleceu aí o um processo mais articulado da sociedade né segmentos da sociedade por uma agenda né pelo direito à cidade a fama urbana um dos aspectos principais né que tem sido trabalhado mesmo nesse período que tem sido mais de resistência né é a questão da do fortalecimento né justamente dessas articulações redes e fóruns e movimentos da sociedade civil em torno dessa agenda do direito à cidade né eu acho que esse tem que ser um passo importante né isso tem ocorrido agora por exemplo em alguns processos de revisão de planos diretores em período de pandemias né que praticamente inviabiliza uma participação pública uma participação popular política né dos habitantes da cidade de forma efetiva né então por isso tem tido movimentos né em várias cidades como é o caso que articular vários setores segmentos que é se manifestou já contrariamente tem uma visão de plano diretor nesse período de pandemia porque não dá nem para fazer uma audiência pública né que vai gerar aglomeração então é esse eu acho que é um é um caminho é importante né o segundo me parece que nós temos que estabelecer uma conexão mais estratégica né com essa agenda acho que a Nádia falou um pouco né da COP alguns colegas já falaram da COP né da questão das mudanças climáticas e me parece que essa agenda né que é fundamental né e necessária sobre a questão de defesa da justiça climática né do todos os direitos socioambientais o qual entra o direito da cidade tem sensibilizado muito a juventude né os jovens e então tanto que na COP deu pra perceber que tinha muita juventude lá né tinha muitos jovens participando e quando a gente trata da nossa agenda urbana quando a gente vai nos nossos encontros nas nossas conferências talvez esse próprio evento né a gente vê que o perfil das pessoas que participam é de um patamar de idade né de adulta pra cima né não que não tenham jovens que estejam interessados nessa agenda né mas eu acho que precisa ter uma conexão mais estratégica né com outros setores da sociedade que não sejam aqueles tradicionais né que sempre estiveram associados com essa agenda social e urbana né da reforma urbana do direito à cidade buscar né uma estratégia de trazer né esses outros segmentos outros movimentos da juventude né que estão já engajadas na questão do meio ambiente das mudanças climáticas pra essa agenda da cidade também sustentável dessa cidade justa e democrática e parece que são duas coisas que a gente tem que trabalhar e terceiro claro o ano que vem com as eleições vai ser importante a gente tentar né levantar aí uma perspectiva de ter né plataformas políticas com essa agenda e candidatos com essa agenda e que seja possível de reverter esse quadro político que nós estamos vivendo né acho que são três elementos que eu colocaria você viu Ricardo qual é a sua avaliação? bom eu acho que uma das questões fundamentais que o Nelson trouxe a própria questão do tema da semana de urbanismo que é a resiliência urbana frente às problemáticas que a gente vem enfrentando nas cidades e também numa visão mais macro do planeta terra né mudanças climáticas elas elas se referem enfim a vida no planeta digamos assim claro que aqui a gente tem uma visão mais de cidade pela questão que a gente está discutindo assim do das metrópoles né e das cidades enfim do meio urbano a gente quer dizer e também não podemos evidente que esquecer do meio rural né até porque esses esses municípios pequenos eles têm uma relação direta e quando a gente vai aplicar o próprio estatuto e construir um plano diretor desses municípios aí que que transitam em 10 20 30 mil habitantes eles têm uma zona rural muito expressiva mas eu concordo muito com com Nelson porque a própria questão da resiliência nos fortalece mais ainda no sentido de preocupação né então justamente assim não só os 20 anos do estatuto com seus avanços né enfim e talvez as suas não implementações mas é o momento que urge assim esta reflexão né dentro das problemáticas que a gente tem enfrentado aí de poluição carbono inundações desligamentos né de assentamentos precários em zonas ou muitas vezes em topo de morro em costas as inundações em cidades ribeirinhas eu acho que a própria questão da reflexão da resiliência ela nos faz refletir o estatuto da cidade então fortalece dentro de uma problemática evidenciada que a gente ganha mais força para refletir e acho sim se a gente teve alguns avanços na primeira talvez metade do século 21 né e a segunda as coisas ficaram um pouco assim estabilizadas né assim houve algumas inversões né realmente é o momento agora nesse 2021 que o estatuto completa 20 anos de a gente reerguer forças e articulações né como o Nelson falou assim essa aproximação de entidades das universidades enfim o CAU tem feito muito isso interlocuções com a ONU Habitat instituições internacionais também agias enfim que tem trabalhado muito junto a própria construção da política nacional do desenvolvimento urbano a PNDU frente aos O2 né que são os objetivos do desenvolvimento urbano enfim sustentável e a gente entende assim que e sente né ao menos assim dentro do próprio conselho e o conselho para fora a gente começa a perceber essas articulações de interlocuções então assim suscita que nesse 2021 e agora para 2022 digamos assim está estamos reaquecendo um fortalecimento dessa interlocução as questões ambientais estão urgindo aos nossos olhos né e isso vai requerer sim o olhar e como o próprio estatuto revisto né ele poderá contribuir para essas questões e acho sim temos também além de toda essa reflexão que o Nelson trouxe temos que sim de alguma forma alguma metodologia e questões que vão até além da participação social mas digamos assim de gestão integrada para os pequenos municípios que a gente possa sim fortalecer apoios técnicos para que esses pequenos municípios por exemplo possam instituir né enfim políticas urbanas para que inclusive em seu futuro não passem por problemas frente à resiliência urbana né porque a gente sabe que quanto mais há uma digamos assim há uma não adequação ou uma equidade meio construída natural a gente vai enfrentando esses problemas e uma constante luta que a gente né isso é histórico no nosso país infelizmente né a questão do poder econômico né que ela enfim vai de frente aos interesses enfim da função social da propriedade e enfim a questão que está muito latente do direito da cidade para todos eu queria só fazer mais uma complementação pois não lá que eu coloquei né na primeira minha intervenção a questão de como nós tivemos uma visão estratégica para o fortalecimento dos municípios e comentei como uma das ações né a questão das eleições do ano que vem bom e nisso eu é claro que tradicionalmente a gente vai ter um olhar né e uma preocupação grande com a eleição da presidência da república né e principalmente além dos candidatos para senado e a câmara mas eu queria ressaltar que acho que essa é uma falha que a gente tem cometido né pelo menos eu acho que a gente não traz um olhar atento para os estados né e quando o professor coloca né essa questão de fortalecimento para os municípios pequenos municípios estratégias né de planejamento mais integrados isso é um papel que os estados deviam estar fazendo né eu estou falando dos estados federados né principalmente porque também tem um outro elemento dentro da perspectiva da atuação do estado que são as regiões metropolitanas né onde está concentrada a maior parte da população urbana e que tem né estava até depois que se aprovou o estatuto da metrópole se abriu né uma perspectiva que talvez fosse né aí o início dos estados assumirem de forma mais adequada né essa essa atuação e a próprio governo federal né mas aí veio tudo essa história que a gente já sabe bem aí não aconteceu nada mas me parece que numa estratégia né de uma plataforma para política para o ano que vem nós não podemos deixar com uma coisa assim bem como assim de periferia uma estratégia para as eleições dos governos dos estados e estabelecer uma plataforma para valer né dessa relação da política de desenvolvimento urbano mudanças climáticas e direito à cidade com uma agenda também dos estados e parece que praticamente todos os estados né são totalmente omissos com essa perspectiva de implementação do estatuto da cidade né pode ter até algumas iniciativas pontuais mas não como uma questão institucionalizada né então eu acho que eu só queria fazer essa esse complemento interessante isso que o senhor traz professor até porque como como se diz a vida acontece nas cidades né quer dizer é claro que existe uma participação muito grande uma influência muito grande do ente federativo união mas na verdade o cidadão está ali o que acontece com as pessoas é no município né na ponta queria trazer alguns dados que os senhores mesmo já trouxeram inclusive essa questão da eleição de 2022 a questão da função social da propriedade e essa questão da da diferença dos tamanhos dos municípios para trazer aí a questão da discussão do estatuto da cidade como deveria se dar esse aprofundamento da discussão do estatuto da cidade frente a essas diferentes realidades dos municípios como é que os senhores enxergam que deveria se dar esse aprofundamento dessa discussão nesse momento em que o estatuto completa 20 anos como é que essa questão poderia ser tratada para que essas peculiaridades essas essas diferenças em relação ao tamanho das cidades que passaram vamos dizer assim batido vamos dizer assim no momento da concepção original né se pensou nas cidades maiores nas metrópoles como o senhor mesmo colocou professor Nelson como atentar para essas peculiaridades agora para corrigir essa essa distorção e adequar isso com um olhar aí mais voltado a corrigir essa distorção essa divergência e ter uma visão mais voltada aí para para os mais vulneráveis para para os hipossuficientes para essas comunidades que estão mais abandonadas vamos dizer assim mais à margem não é desse olhar aí urbanístico pode começar o senhor professor conselheiro Ricardo agora dessa vez bom eu vou me amarrar justamente no que o Nelson trouxe com essa visão aí das eleições de 2022 o próprio conselho de arquitetura ele construiu uma carta aos prefeitos na eleição passada e justamente essa carta que o Cal construiu ela já destaca diretrizes para que os municípios enfim tenham enfim uma orientação enfim um balizador para que eles possam enfim ter uma visão mais assim para se recuar questões enfim principalmente frente a desigualdades né questões também da residência urbana e a própria sustentabilidade ambiental inclusive uma questão muito discutindo arquitetura e saúde não só pela pandemia claro que isso evidenciou aos olhos né mas enfim do próprio processo histórico assim do Brasil né a partir da metade do século XX que a gente vê assim essa essa gama de assentamentos precários enfim sem assistência de enfim de infraestrutura serviços urbanos e a própria questão da qualidade da moradia né eu acho que o Nelson já falou assim da daquele momento né enfim da construção do estatuto da cidade que foi uma grande vitória conquista pro Brasil incorporar na constituição capítulo da política urbana e depois se institui em lei no estatuto né e esse olhar né essa leitura desse processo e do entendimento que eles muitas vezes os instrumentos eles não se pautam nos pequenos municípios né eu acho que o caminho realmente assim é uma gestão integrada e aí passa pelo que o Nelson falou né porque a gente está na esfera federal estadual e municipal então cabe ao estado né eu por exemplo eu sou conselheiro representante Sergipe aqui a gente tem 75 municípios tá então é por exemplo um exemplo né é um estado que se o governo do estado tivesse essa preocupação de orientar esses municípios de dar um apoio técnico é eles teriam ao menos um subsídio do do poder do estado mesmo que tivessem uma gestão frágil no município por carência de técnicos por carência de recursos eles teriam um suporte do governo do estado tá e acho sim que é um momento que a gente aproveita esses 20 anos para de uma certa forma tentar adequar não só na questão da resiliência urbana o enfrentamento dessas problemáticas mas que a gente possa sim digamos diluir um pouco o estatuto da cidade para que ele possa se aproximar mais desses pequenos municípios a gente tem municípios por exemplo no Brasil que eles não tem um potencial de crescimento muitas vezes a gente tem um município por exemplo de 10 mil habitantes que ele nem tem uma perspectiva de crescer muito a população são municípios que estão enfim muitas vezes nos jovens a tendência dos jovens é ir para as grandes metrópoles por falta enfim de trabalho enfim questões econômicas de estudo outras questões de vida então nesses municípios pequenos por exemplo que a gente não tem nenhuma demanda de construção e digamos assim de aumento da população como a gente pode trabalhar para qualificar a vida daqueles cidadãos que já moram naquele município então assim tentar buscar uma adequação do estatuto para que ele possa chegar nessa ponta menor que não são os grandes centros urbanos e eu acho que isso passa sim por uma revisão efetiva que a gente possa enfim ter um detalhamento para que alguns pontos possam enfim ficar mais próximos desses pequenos municípios assim como eu falei a própria relação do urbano e do rural nesses pequenos municípios até porque a cidade depende da zona rural para sobreviver e aí a gente está tratando enfim o território nacional como um todo então acho que essa é uma pauta que já se iniciou várias discussões e vamos enfim ver esse enfrentamento aí para que a gente possa o senhor quer complementar professor? sim eu assim eu eu acho que quando a gente está colocando essas questões que você trouxe dessa realidade né que é muito diferenciada né nas regiões do país e também de desigualdades né que existem é por mais que a gente queira colocar né uma relevância para o estatuto da cidade nessas situações tem muitas ações que estão associadas né mas que não estão vinculadas efetivamente ao que trata o estatuto da cidade né por exemplo demarcação de terras indígenas né que é um problema que está conflituoso e que abrange um monte de pequenos municípios quanto a população não quanto a extensão territorial né a professora Gabriel da Cachoeira tem um território igual a Portugal né e só tem basicamente populações indígenas e lá e lá tem plano diretor que dialoga com aquela realidade principalmente de proteger e preservar as culturas dessas populações né que mesmo na cidade mantém aquela cultura de como eles convivem com a terra né que é diferente dessa cultura urbana então tem algumas políticas né da própria questão que hoje está grave vai continuar grave ano que vem a questão da fome né que voltou da segurança alimentar é a questão do número de desempregados da pobreza né são elementos que não são vão ser resolvidos com o estatuto da cidade né assim o estatuto da cidade é um elemento é um instrumento uma ferramenta importante mas ele tem que estar associado com outras medidas e outras políticas né de âmbito nacional que hoje não vão ocorrer né por isso que a gente tem que ter essa perspectiva para depois esse governo né como poder lidar com essa questão né e aí sim tem que ter uma visão mais integrada desse combate dessa situação social e que nós estamos vivendo no Brasil e econômica é uma perspectiva do estatuto ser um instrumento que colabora para mudar e transformar essa realidade né mas ele por si só não vai ser possível de ser pensado né como um instrumento para mudar essa realidade ele é um instrumento que tem diretrizes que estão associadas né com a dimensão do uso social do território né tanto urbano e rural né coloca-se lá várias diretrizes importantes como produção e consumo sustentável que acho que é uma questão chave hoje né então me parece que associar essas diretrizes que estão no estatuto conjugada com outras políticas estruturais e estratégicas né é que vai fazer com que haja essa possibilidade dessas realidades regionais né serem enfrentadas né de uma forma mais adequada que é o que não veio ocorrendo infelizmente aí nos últimos anos aqui no país agora os senhores colocaram ambos colocaram nessa nessa última fala essa questão da da nossa fragilidade socioeconômica né e da precariedade da sociedade brasileira e desse momento que a gente está vivendo especialmente nesse momento pós-pandêmico pré-pós-pandêmico né porque a gente ainda está num momento aí pandêmico né da nossa fragilidade socioeconômica que ainda aumentou e a conselheira presidente Nádia trouxe um dado de que nós temos hoje 25 milhões de moradias precárias na nossa arquitetura urbana né em relação especificamente a esse cenário dessas 25 milhões de moradias precárias no entendimento dos senhores o que é que os senhores entendem que é possível fazer em termos de estatuto da cidade quanto a essas moradias a essas residências o que que seria possível de 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 fazer de de melhorar nesse acaboço do estatuto quanto a essas residências precárias bom bom primeiro que dentro da própria constituição né que reconheceu o direito à moradia não no início né ela foi para uma emenda constitucional em 2000 depois principalmente de toda o reconhecimento internacional do direito à moradia na conferência do Habitat em Istambul em 96 que isso gerou né uma condição política aqui no Brasil de ter sido adotado direito à moradia como direito fundamental tem claramente lá entre as responsabilidades né da união estados e municípios promover a melhoria das condições habitacionais de saneamento tá lá nas competências comuns né isso acho que tem que ser feito uma avaliação né a lógica toda da questão da habitação mesmo nos governos né que eram que foi implantado no Ministério da Cidade Conselho da Cidade foi numa lógica de produção e não de melhorias né foi o próprio programa Minha Casa Minha Vida e e foi muito frágil esses investimentos né nessa questão da urbanização né não que não tenha programas não que não teve iniciativa de municípios mas não foi uma estratégia né tanto como não foi estratégia a regularização fundiária então me parece que a e aí não tô dizendo que passa a ser uma consequência mas infelizmente aumentou né a população que mora em favelas no Brasil nesses anos né que é muito triste né eu acredito que se tiver realmente uma ação né como já tá na Constituição de que tenha-se programas integrados com a União e o Estado e o Estado para fazer de fato né esses investimentos para a urbanização e a regularização fundiária associada com programas também que não só de melhorias habitacionais mas também de pensar que esses bairros tem que ter atividades econômicas culturais né assim como foi a experiência de Medellín né que colocou bibliotecas que só vê né nas áreas centrais de uma cidade que foram colocadas na periferia para mudar né a própria simbologia cultural né de percepção dos habitantes do seu bairro né de se considerarem valorizados né e não excluídos e discriminados e parece que são coisas que deveriam ser estratégicas né na perspectiva de mudar essa essa realidade nossa né então me parece que de novo né se a gente tiver uma estratégia de construir uma agenda que sensibilize e que possa ser incorporada mesmo né nos próprios próximos governos tanto do federal e do estado né essa essa agenda eu acho que ela é fundamental me parece que essa seria a forma de estar buscando enfrentar essa realidade que nós temos desse aumento dos assentamentos informais e é claro que não estou dizendo que não se deve produzir novas moradias né mas me parece que é pensar em fazer intervenções de moradias populares sem pensar na questão do acesso a lugares com infraestrutura né e por isso que foi pensado estrategicamente as zonas especiais de interesse social para que em áreas mais urbanas já com infraestrutura e serviço pudessem ser destinadas para esses projetos né e aí você vai incorporando outros espaços da cidade nessa disputa tem que ser feito de forma conjugada na minha opinião Minha Casa Minha Vida botou todo mundo de novo para a periferia desculpa mas essa é a minha opinião então essa não foi uma estratégia adequada né e agora a gente está vivendo também essas levando e tendo essa realidade né e essas consequências também Cristina eu eu concordo com o Nelson o ponto que a gente tem que refletir sobre todas essas questões que envolvem a sociedade né e que o próprio estatuto não vai não dar conta né e aí volta de novo naquela questão da articulação do Estado com os municípios trazer um dado relevante assim que inclusive foi destacado por o economista Landis Lau no seminário legislativo do CAL a qual colocou assim a situação de 40 milhões de brasileiros em segurança alimentar 20 milhões de brasileiros passando fome 5 milhões de crianças também nessa situação e que a gente tem visto aos olhos né nas cidades enfim no semáforo na rua enfim a gente viu que aumentou muito essa desigualdade e a fome voltou a solar o Brasil e é evidente que isso vai ter também um reflexo na questão da moradia né porque sem um poder econômico um recurso para que as pessoas possam melhorar suas moradias se a gente vive um enfrentamento de questões básicas de alimentação e saúde pública né então a gente realmente tem que ter uma visão mais de política federal né frente a essas questões a questão da moradia nós temos um entendimento assim e Nelson sabe disso né a questão do déficit quantitativo e do qualitativo né então a questão do quantitativo das pessoas que realmente não tem uma moradia né ou tem um aluguel social e etc própria questão da coabitação né Nelson de muitas pessoas vivendo numa mesma residência isso a gente vê muito assim a gente pode visualizar na pandemia né um cômodo dois onde moram oito dez pessoas onde os filhos ficaram em casa os netos nasceram então isso é um déficit habitacional e aí concordo também essa questão dos últimos programas eles terminaram não dando conta e talvez mantendo o mesmo processo desse afastamento das áreas com infraestrutura e isso era o principal acarboço do estatuto da cidade né de que as moradias forem-se feitas nas áreas com infraestrutura os próprios instrumentos do estatuto convergiam para essa questão e infelizmente não se conseguiu essa implementação né e eu acho que assim cabe uma visão muito grande que eu acho que o próprio conselho de arquitetura é uma das bandeiras que é a lei de assistência técnica né de se buscar recursos e apoio tanto dos entes federais quanto estaduais para que a gente possa enfim implantar assistência técnica nos municípios porque a assistência técnica a ideia é levar os profissionais para que a gente comece a dar conta daquela unidade habitacional que tem problema de ventilação que falta um cômodo que falta um banheiro né enfim que muitas vezes a gente tem uma acomodação moram 10 famílias no mesmo lote e usam o mesmo banheiro por exemplo né então questões básicas de saúde pública e eu aproveito aí dentro dessa questão de déficit qualitativo e quantitativo nessa visão que nos cabe só construir moradias novas mas a gente melhorar os assentamentos precários que existem porque isso é a realidade do país as favelas as comunidades enfim assentamentos que tem nomenclaturas diferentes em cada região do Brasil né mucambus enfim uma série de coisas palafitas etc que estão em zonas de inundação por exemplo sem infraestrutura e acho que o exemplo de Medellín Nelson foi muito feliz assim eu tive a oportunidade Nelson de ir três vezes a Medellín para estudar Medellín e conviver na cidade né então assim esse projeto de um planejamento urbano integrado né então leva a educação através de uma biblioteca ou de uma escola leva a mobilidade através de um teleférico ou de um transporte de um micro-ônibus para poder dar acesso a uma pequena comunidade que está lá no morro com pequenas vielas tenta estruturar pequenas vias por exemplo para levar uma ambulância no meio lá da comunidade quando um cidadão infartar não consegue chegar ao socorro por exemplo de uma ambulância então essas cirurgias urbanas enfim essas intervenções para a gente qualificar o espaço hoje construído que se encontra com essas precariedades e que a gente possa digamos assim imprimir melhorias integradas né inclusive assim em Medellín também existe lá o banco da comunidade onde eles conseguem enfim resgatar um pequeno crédito para fazer um pequeno negócio seja enfim ou formalizar alguma questão informal né então assim realmente um projeto de cidade que cumpra lá o papel da moradia do espaço público do acesso aos serviços enfim e de uma estabilidade econômica para aquela população então acho que o enfrentamento assim além de assistência e a própria Zez né Nelson a questão das zonas de interesse social que a gente possa com o apoio talvez dos estados que nos planos diretores desses pequenos municípios que a gente possa imprimir parâmetros urbanísticos enfim focados naquela peculiaridade naquela característica naquele tipo de assentamento que ou está num relevo de montanha ou está na beira de um lugar que inunda etc e aí a gente conseguir chegar um pouco mais detalhadamente e como o Nelson disse né Nelson não que o estatuto dê conta mas que o estatuto consiga pelas diretrizes chegar no plano diretor e que aquele plano diretor tenha visto aquela peculiaridade municipal eu só queria fazer mais uma colocação que eu acho que é importante né que em 2009 quando foi provado o programa Minha Casa Minha Vida teve toda uma movimentação para inserir também nessa lei todo o tratamento para regularização fundiária de interesse social né e que foi estratégico né e metade da lei do Minha Casa Minha Vida é tudo sobre a regulamentação e os procedimentos para a regulamentação fundiária de interesse social ocorre que em 2017 quando foi feita a mudança né ainda na gestão Temer se fragilizou essa diretriz do estatuto de fazer urbanização e regularização integrada então a lei de regulação fundiária hoje ela prioriza a titulação então tem lá mil instrumentos alguns bons outros não mas enfim que não falta ela é instrumento para regularizar ninguém mais pode ter desculpa né que ali flexibilizou bastante mas não estabeleceu uma vinculação clara né que está no estatuto e por isso tem que usar o estatuto na minha opinião reforçar o estatuto nessa questão da atuação do poder público nesses assentamentos de que também tem que fazer as melhorias e os investimentos né então isso acho que é um ponto crítico que nós temos na legislação federal hoje né de ter fragilizado a questão da urbanização das melhorias na própria lei de regulação fundiária e por isso que o estatuto se tornou mais relevante ainda porque aquela diretriz continua prevalecendo deve continuar prevalecendo da ação ser urbanização e regulação fundiária juntas né então só queria ressaltar isso agora professores assim como como a pauta da resiliência urbana né a exemplo da pauta da resiliência urbana alguns temas não são abordados especificamente no estatuto da cidade e nos novos e nos planos diretores dos municípios é numa possível reavaliação do acaboço e das diretrizes dos instrumentos para ações pautadas no estatuto da cidade frente aos novos desafios que temos aí desafios urbanos que temos pela frente quais são os elementos ou alguns dos elementos que os senhores identificam que poderiam ser incorporados aí ao ao estatuto então eu eu sinceramente eu não tenho essa visão né eu sei que tem tem sido feita essa avaliação o estatuto não está atualizado eu não tenho essa visão primeiro porque quando se construiu a visão do direito à cidade no estatuto da cidade a influência principal que se teve para essa visão que nós temos hoje foi os compromissos assumidos na conferência do meio ambiente de 92 que veio muito forte a agenda da sustentabilidade com a agenda 21 além da própria convenção internacional sobre o clima foi aprovada nessa conferência mas principalmente a agenda 21 que teve aí uma relevância aí na década de 90 principalmente influenciou muito a visão que tem hoje o estatuto do direito tanto que é direito a cidades sustentáveis e trouxe claramente que é um direito a cidades sustentáveis para as atuais e futuras gerações então tem uma relação clara integrada com a questão da visão que se consolidou do próprio direito ao meio ambiente que também está na constituição então não dá para dizer que a gente vai implementar ou direito à cidade está sendo respeitado ou está sendo implementado se não tem esse elemento de cidades sustentáveis então esse é o primeiro aspecto que eu trago segundo que eu até comentei tem pelo menos umas três ou quatro diretrizes no estatuto e uma vem também influenciada por essa agenda do meio ambiente desde a Eco 92 que é esse elemento da produção e consumo sustentável isso está lá no estatuto o problema é que o que talvez ocorra é que nós não colocamos essa diretriz de forma concreta nos planos diretores talvez seja esse problema mas não é o problema do estatuto é outro problema e também como se coloca ali claramente de ampliar os espaços públicos as áreas verdes proteger o meio ambiente enfim todos esses elementos estão nas diretrizes podemos dizer tá mas esses instrumentos que estão previstos no estatuto aqueles que foram regulamentados estão voltados para isso pode ser que sim pode ser que não eu particularmente acho que pode ser utilizado vários instrumentos que estão colocados no estatuto para essa finalidade por exemplo de você utilizar a própria transferência do direito de construir para que dentro de uma área que é privada se transforme no espaço público uma área verde enfim a questão de como se aplica o instrumento então eu particularmente acho que é mais de como você aplica essas diretrizes que estão no estatuto com essa questão da hoje da resiliência das mudanças climáticas e associado por exemplo nós temos uma lei de política de mobilidade urbana que trouxe todos elementos importantes para mudar essa realidade como foram construídas das nossas cidades para viabilizar o transporte mais sustentável não motorizado principalmente o transporte público isso tem que ser também trazido para uma perspectiva dessa política urbana dentro da própria tratamento que vai ser feito nos municípios e o próprio estado então me parece que é mais uma questão de interpretação de aplicação do que já está dentro dessa realidade que a gente está vivenciando hoje eu não acho que teria que ter alguma revisão sobre o que o estatuto da cidade já estabeleceu dentro das suas diretrizes o senhor concorda com essa avaliação do que o professor Ricardo eu acho muito pertinente o que o Nelson traz nós temos visto assim várias interlocuções nessa questão de discussões frente ao futuro do estatuto da cidade mas o que o Nelson coloca é muito assim claro porque na verdade o estatuto ele baliza a construção dos planos diretores e realmente para a gente ter uma ação efetiva nos municípios nos territórios depende do plano diretor então necessariamente não adianta a gente assim por que o estatuto não é implementado no final isso vai esbarrar nos planos diretores então é uma questão de premissa municipal e de vontade política enfim de gestão daquela gestão que assume e por exemplo dentro de um processo de reavaliação do plano diretor que ele vislumbre enfim a realidade daquele município frente por exemplo a duas questões que eu acho que fundamentais do nosso tema talvez três habitação também que é a resiliência que é o meio ambiente e é a habitação porque quando a gente tem assentamentos precários por exemplo em costas de morro e zonas que alagam a gente tem um problema de resiliência eu já visualizei por exemplo aqui no estado de Alagoas moradias que estão na beira do rio e as pessoas saem da sua moradia todos os dias porque inunda moradia todos os dias então isso é muito claro que ali não pode ter uma moradia porque ali é um leito enfim do rio na zona ribeirinha então eu concordo assim eu acho que é uma discussão que está em voga enfim são vários entes instituições discutindo o futuro do estatuto mas isso vai convergir para os planos diretores e acho que sim se a gente por exemplo relacionar a resiliência e as próprias zonas especiais de interesse social o próprio município vai identificar que ele tem um assentamento precário num local que não poderia estar então ali seria um processo de remoção porque se eu estou morando numa zona onde eu tenho inundação como é que eu vou me relacionar a construção com o ambiente natural então os planos poderiam dar conta assim de trabalhar as áreas de risco trabalhar questões de resiliência tem um capítulo incorporado ao plano que isso não está necessariamente no estatuto da cidade mas que vai ser um caminho para trabalhar a questão do plano diretor e essa relação ambiental também a gente tem sim áreas verdes ainda conservadas digamos dentro de centros urbanos que isso precisa ser gravado no plano diretor a gente tem uma visão também de regeneração urbana de a gente reestruturar a infraestrutura verde nas cidades tentando regenerar o que se perdeu Medellín tem um exemplo muito importante né Nelson que é o projeto Rio Medellín 2050 eles estão resgatando todos os cólicos e as matas ciliares das encostas de Medellín mas um projeto de futuro de cidade então eu nesse ponto acho que o Nelson foi muito assim sensato e pontual que cabe sim aos planos diretores exatamente perfeito eu vou nós recebemos aqui professores três colocações três perguntas pelo chat e eu vou ler aqui para os senhores as três em sequência e aí gostaria que os senhores por favor se manifestassem a respeito delas pode ser? então Cristiano Luiz boa tarde por que foi ele faz a seguinte pergunta por que foi revogada a concessão para o arquiteto projetar e executar o parcelamento do solo mediante loteamento é Nilton Marçal conselheiro suplente do CAL de Santa Catarina fez a seguinte colocação eu até entendo as responsabilidades dos estados porém tenho defendido a questão nos municípios uma vez que está escrito nas leis orgânicas municipais LOM ou como se fossem as constituições municipais que abre aspas competência de ordenar a cidade é do município que fará o estado ou a união pergunta ele acredito que deverá devolver o dinheiro que pagamos nos impostos e a senhora Mônica Viana do CAL de São Paulo dá uma sugestão que o CAL deveria fiscalizar a produção dos projetos na escala urbana e não só de arquitetura gostaria de saber se vocês gostariam de se manifestar a respeito dessas colocações Bom, eu posso me manifestar da segunda porque as outras duas são mais pessoal da urbanismo não vou entrar nessa Bom sobre bom, só para deixar claro como eu falei dentro dessa agenda que se construiu pelo movimento de reforma urbana a posição foi clara de defender e fortalecer os municípios para a promoção dessa política urbana com relação principalmente ao enfrentamento das situações de especulação imobiliária gentrificação as intervenções urbanas que geraram muitas consequências quanto a essa desigualdade social e territorial e por isso a defesa era que os municípios tem que ter instrumentos eficazes para promover essa política e combater esses processos e aí efetivamente ter um papel relevante para que a função social da propriedade e da cidade se desenvolvam de forma adequada o meu ponto o ponto crítico que eu coloco primeiro é que houve claro resistências desde a época da Constituinte pelo Centrão que continua existindo com novas caras mas com as velhas ideias que foi colocar aquele monte de barreiras e obstáculos no artigo 182 para o município aplicar os instrumentos da educação e parcelamento compulsório o IPT progressivo no tempo a desapropriação sanção que até hoje nem é possível ser aplicado porque nem tem títulos de dívida pública emitidos pelo Senado mesmo que algum município quisesse fazer não tem como fazer então criou um monte de barreiras quanto a esses instrumentos que estão lá no 182 para o quarto mesmo assim toda a luta foi para que os municípios através tanto das leis orgânicas como se bem falou quando teve esse processo das constituintes municipais teve emendas populares apresentadas para as leis orgânicas para ter um capítulo sobre os direitos urbanos ter esses instrumentos sendo disciplinados tornar autoaplicável o plano diretor com participação popular gestão democrática teve um movimento nacional importante por isso que muitas das leis orgânicas são muito boas até hoje em várias cidades e o ponto crítico que eu coloco é que nós não conseguimos nesse processo desses 20 anos talvez ter definido seja no âmbito nacional pós estatuto pelo próprio conselho ministério pelo menos alguns critérios mais objetivos do que significa a propriedade urbana cumprir sua função social que servisse de parâmetros para os municípios então de certa maneira claro que os municípios têm autonomia foi fundamental mas por outro lado a falta de também ter algumas balizas pelo menos algumas diretrizes do que seria de forma mais estratégica o cumprimento da função social da propriedade urbana acho que isso teria ajudado talvez a gente ter planos diretores com critérios mais objetivos sobre o que significa o não cumprimento da função social da propriedade porque esse foi o grande embate que ocorreu nos processos de elaboração do plano de diretores principalmente nessa primeira fase que o professor Ricardo colocou aí da primeira década depois da aprovação do estatuto então é nesse sentido e com relação aos estados a questão não é tanto de estar ordenando o espaço de estar estabelecendo políticas estratégicas de articulação integração dos municípios para promoção dessa política de desenvolvimento urbano é mais nesse sentido da questão de gestão de integração não de estabelecer uma normatização uma legislação né é que vá a estados e conflitos né com o tratamento do disciplinamento feito pelos municípios no plano de diretores era só só para esclarecer é eu quero fazer alguns comentários sobre os temas né o próprio conselho aí vem atuando fortemente assim numa questão de analisar uma resolução que saiu pelo Ministério da Economia né o 64 que é a questão do licenciamento urbano edilício né a qual tirar uma certa autonomia dos municípios né e inclusive fugir das mãos dos próprios profissionais da área na questão enfim da aprovação dos projetos enfim de licenciamento urbano e isso foi um trabalho bem exaustivo que o Cal participou das discussões né e eu queria se relacionar assim tanto que o Nelson falou que realmente é isso que a gente entende os estados eles têm um papel de dar um apoio técnico e pensar o território estadual né os estados têm seus planos de desenvolvimento econômico visualizando as potencialidades de cada território estadual e com isso eles podem chegar mais perto dos municípios mas cabe claro os municípios com sua autonomia né enfim criar sua legislação para que eles possam enfim inclusive ter aquela adequação que a gente falou né Cristina de os planos diretores estarem com a cara do município em termos das suas problemáticas os seus enfrentamentos por exemplo de quanto a resiliência e suas potencialidades enfim de áreas que realmente possam ser construídas áreas que devem ser preservadas e assim por diante e o CAU Conselho de Arquitetura eu quero destacar para o colega que colocou porque que o CAU não fiscaliza as áreas urbanas né eu quero dizer que é um grande desafio para o Conselho eu nem vou falar em nome do Conselho porque o Conselho são enfim são 28 conselheiros né que decidem enfim a gente nas nossas plenárias né mas eu acho que é uma visão bem assim geral que a gente vive num país que infelizmente né enfrentou a questão dos assentamentos irregulares né dessas ocupações muitas vezes em zonas que nem poderiam ser ocupadas tá e fica muito difícil o Conselho a gente tem um dado relevante assim que 85% do que é construído no país foi construído sem um apoio técnico né então a gente tem um país assim digamos assim dominado pela irregularidade tá e por isso que se trabalha tanto a questão da regularização fundiária então como é difícil a gente ter assistido por exemplo problemáticas de desabamento de prédios você tá um exemplo do Rio de Janeiro tá então construções assim irregulares que muitas vezes é difícil para o Conselho de Arquitetura ter fôlego e dentro dos seus conselhos locais para fazer essa fiscalização em assentamentos precários que muitas vezes tem até de difícil acesso né enfim de questões aí que que a gente entende que no território nacional a gente tem um grande desafio né mas acho assim é interessante o questionamento do colega né frente a essa questão da fiscalização urbana porque a gente sabe o conceito de moradia é a casa além da casa né é o espaço público é o território são as áreas mas realmente o conselho eu acho que tem feito um papel bastante importante pela questão assim de estar nas pautas das discussões estar com a bandeira da assistência técnica lembrando que assistência técnica não é só para habitação assistência técnica também é para o espaço urbano para a construção de uma praça para o espaço coletivo etc etc então acho que o conselho ele já tem feito um esforço muito forte assim e a gente tem sentido nesse primeiro ano dessa gestão 21-23 do Cal que há sim um olhar muito profundo para as questões urbanas do Brasil Perfeito nós agradecemos a participação dos nossos convidados conselheiro federal do Cal Brasil Ricardo Soares Mascarello e o professor doutor Nelson Sauri Jr mas o nosso tempo hoje está se encerrando o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil a comissão de política urbana e ambiental e a comissão de política profissional agradecem a todos os participantes deste evento e a todos que nos acompanham pelo youtube e pelo instagram as entidades e instituições de todo o Brasil que estão conosco aproveitamos para convidar a todos para que participem deste evento nos próximos dois dias sigam nos acompanhando amanhã terça dia 23 das 15 às 17 horas teremos dois diálogos o primeiro sobre cidades sustentáveis em rede e o segundo sobre cidades inclusivas na quarta-feira das 15 às 17 horas quarta-feira dia 24 teremos outros dois diálogos o primeiro sobre planos diretores participativos e planos de ação e o segundo sobre simplificação do licenciamento edilício e urbanístico neste momento nós encerramos esse primeiro dia da semana do urbanismo muito obrigada a todos nos vemos novamente amanhã até lá liga